Fala galera, aqui é o Itazan, pra vocês o retorno do quadro Notícias da Semana. O quadro onde a gente traz algumas notícias um pouco mais curtas, que nós não fizemos um vídeo exclusivo ao longo da semana. Então, vamos lá! A primeira notícia é que o Hogwarts Legacy, aquele jogo do Harry Potter, que eu tô bastante animado, inclusive, que você vai criar o seu bruxo, você vai estudar em Hogwarts, parece que vai ser tipo um open world, um RPG dessa vibe, foi adiado. Ele tinha sido a data dele pra 2021, não tinha data específica, mas era esse ano, podia ser no início, podia ser no final, a gente ainda não sabe. Mas já em janeiro, eles já sabem que já não vai dar mais pra cumprir esse prazo. E eles mandaram o seguinte, nós gostaríamos de agradecer os fãs do mundo todo pela tremenda reação ao anúncio do Hogwarts Legacy, do Portkey Games. Criar a melhor experiência pra todo mundo bruxo e para os gamers é o mais importante pra gente. Então, nós estamos dando ao jogo o tempo que ele precisa. Hogwarts Legacy vai ser lançado em 2022. Parece que a gente já vai ter que cortar ele da lista desse ano. Só espero que o adiamento sirva realmente pra gente poder ver um jogo melhor e não aconteça outro cyberpunk, né? Vamos lá, vamos esperar pra ver o que vai dar. O Star Wars Jedi Fallen Order foi um jogo que a EA fez e quebrou um pouco a expectativa da galera. Foi realmente fazendo um jogo single player, sem migra transação, um jogo bom ainda por cima. E ele saiu aí no finalzinho do ano retrasado. E agora, com o PlayStation 5 e o Xbox Series X, ele ganhou um patch. A Digital Foundry já fez um vídeo comparando as novas versões, tanto do Xbox Series X quanto do PlayStation 5. Mas, em resumo, como a gente pode ver aqui no Eurogamer, o Xbox Series X, assim como em Cyberpunk, ele tem dois modos, enquanto no PlayStation 5 só tem um. No Series X, a gente tem o modo qualidade que trava a taxa de quadros em 30fps e deixa uma resolução dinâmica que vai de 1512p até o 4K nativo. Já o modo performance deixa a taxa em 60 quadros e fica flutuando entre 1080p a 1440p. Já no PlayStation 5, ele só tem um modo, que é o modo de 60fps, e ele fica travado em 1200p em vez de flutuar igual o do Xbox Series X flutua. Mas ele fala que ele tem um buffer de pós-processamento que é em 1440p. Então, em alguns lados é pior, em alguns lados é melhor, né? Foi um approach meio diferente que eles fizeram com o PlayStation 5 em contraste com o Xbox Series X. Mas, bem, se você tem o Jedi Fallout, eu estava querendo jogar de novo, essa é uma boa oportunidade. E se você nunca jogou, melhor ainda agora, você vai poder jogar com a melhor qualidade possível nos consoles. Resident Evil Village é um jogo aí que eu estou esperando muito para sair, e eu espero que saia mais ou menos entre março e abril. Minhas estimativas estão entre esses dois meses, e a gente está há um bom tempão aí sem ver notícias do jogo. Bom, isso não vai durar muito tempo. A Capcom anunciou o Resident Evil Showcase, que vai rolar dia 21 de janeiro. Quinta que vem, às sete da noite, traduzindo para o horário daqui, que vai contar com a Brittany Brombecker, numa tour guiada pelo Resident Evil Village, que vai incluir um novo trailer, um gameplay inédito, e também muito mais novidades de Resident Evil. Quanto a essas muitas mais novidades de Resident Evil, inclusive, nós podemos ver alguma coisa de... Não sei se é algum modo online do Resident Evil Village. A gente tem que lembrar daqueles vazamentos que rolou. A gente citava um Battle Royale de Resident Evil com o nome de Village, né? Só Village, na verdade, não tinha a ver com Resident Evil, mas a gente associa. Então, é possível que a gente veja alguma coisa disso lá. Inclusive, tem como você registrar no Resident Evil Ambassador, para você tentar fazer parte do beta de alguma coisa, né? Que eu suponho que seja alguma coisa online. Enfim, vamos ver aí. Já sabe, a gente vai no canal, a gente vai transmitir, então pode esperar. Quinta-feira, às sete horas da noite, nós vamos transmitir aqui no Ataque Crítico, então vamos ver junto. Enquanto nós esperamos aí no Nintendo Direct, a Nintendo não ficou solta essa semana e mandou duas novidades para a gente. A primeira é do Super Mario 3D World. Além do trailer, que ficou em alta há bastante tempo, a gente viu também um overview trailer de mais ou menos uns sete minutos, que conta um pouco mais de algumas novidades que o Mario vai ter. Em resumo, o jogo vai ter uma velocidade aumentada, em comparação à versão que saiu do Wii U. E também a gente vai ter um modo online, como vocês estão vendo aqui agora. É, no anterior a gente jogava só com co-op local, mas agora a gente vai poder jogar online também. Nós vamos ter um photo mode chamado de Snapshot Mode e, como a gente pode ver, é um modo, né, basicamente é um modo foto normal mesmo. Só que a gente vai poder botar umas stamps, além de, claro, alguns estilos. E essas stamps, elas podem, são os colecionáveis que você pega no jogo e você pode botar elas nas paredes, no chão, né, em qualquer superfície geométrica que dá para você encaixar. Então tem um bônusinho a mais nesse photo mode, né. E, é claro, nós temos o Bowser Fury e o Bowser Fury é novidade desse jogo. E o Bowser Fury vai poder ser jogado com mais um amigo, então pode ser um jogo multiplayer também. Mas só vai ser dois players ao invés de quatro players, igual a gente vê na campanha principal do jogo. E a gente vai ter os novos colecionáveis, que são os Cat Shines, né. Então, ao invés de ter os stamps que a gente tem no jogo original, a gente tem esses Cat Shines que vão rolar no Bowser's Fury. Além do Mario, a Nintendo também deu umas novidades do Pokémon Snap. Lembra desde o 64? É, vai sair um novo jogo agora para a Switch. Novo trailer do Pokémon Snap, vocês estão vendo aí, cara, o jogo está bem bonito. Bem mais bonito, inclusive, do que a série principal do Pokémon no Switch. Por que que a Niantic não faz com esses gráficos? Não, tem desculpa que o Switch não aguenta, cara. O Switch aguenta isso aí, aguenta Doom, cara. Então aguenta isso aí. E o New Pokémon Snap é o novo jogo. A gente tem um trailerzinho aqui, cara. Vendo esse trailer, já me deu uma nostalgia da época que eu era criança, de você tirar essas fotinhos do Pokémon. O jogo, a temática do jogo é engraçado, né. Você tirar foto dos Pokémons. Mas, sei lá, me deu um flashbacks aqui, de eu jogar nesse jogo no 64 quando eu era criança. Então, fiquem animado para ver como seria o jogo hoje. E, bem, no trailer, no final do trailer, a gente teve uma data de lançamento do Pokémon Snap. E não falta tanto tempo. Já que o jogo vai sair no dia 30 de abril. Então, está chegando. O Returnal teve um novo trailer de gameplay. E, junto com o trailer, o diretor criativo mandou algumas palavras. Então, se liga aí no trailer e se liga nas falas dele. Tentamos criar uma mistura única de estilos, combinando a nossa ação explosiva arcade, controles bem responsivos e gameplay de bullet hell. Mas, dessa vez, em terceira pessoa. Temos um combate frenético e intenso, além de exploração pelos ambientes gerados procedualmente de atropos. A protagonista, Selene, terá muitas armas e dispositivos à sua disposição para ajudá-la a sobreviver no planeta alienígena. Algumas foram trazidas por ela mesma, mas outras são encontradas pelo caminho. Cada morte manda Selene de volta ao começo do loop temporal, momentos antes de cair no planeta. Então, a maioria dos itens são perdidos no processo, mas nem todos. Então, você faz um pouco de progresso a cada ciclo. Há muito loot para encontrar em atropos, mas nem todos são positivos. Há itens como os parasitas, que possuem efeitos negativos e positivos. E você precisa pensar duas vezes antes de pegá-los. Alguns podem recuperar a sua vida, mas também causam efeitos ácidos aos seus inimigos. Avaliar o risco e recompensa é algo que vai acontecer com frequência. Então, bacana você ver que o gameplay tem umas pegadas um pouco mais diferenciadas. Você tem um loop temporal, você está envolvido com o jogo. De ter ouvido isso e ter visto o novo gameplay me deixou um pouco animado para jogar o Returnal. E é um jogo que também não falta tanto tempo para a gente ver o resultado. Já que o jogo sai presente 19 de março no PlayStation 5. Vocês provavelmente já viram uma imagem do PlayStation 5 preto, que é tematizado, na verdade, no PlayStation 2. Seria uma versão de aniversário. Essas imagens aqui que eu vou estar passando para vocês, vocês com certeza devem ter visto pelo menos algumas delas circulando na internet. E de ver que tem essa logo colorida, clássica do PlayStation. De ver o botão aqui também colorido, que é uma coisa que no PlayStation 5 aqui não tem. Os botões são cinzas. E além de ter a logo de aniversário de 30 anos, a gente também tem a logo aqui na frente. Enfim, essa versão do PlayStation 5 que está realmente muito bonita e chamou a atenção de muita gente esses dias. Bem, essas versões do PlayStation 5 não são versões oficiais. Não é que vai ter o aniversário do PlayStation e vai ser vendido. Não. Isso aí é um fan-made, mas ele tomou tanta atenção na internet que a galera que fez esse render falou assim. Vamos produzir de verdade, então. E eles começaram a abrir venda. Seria uma versão muito limitada. Se não me engano, eu acho que era 200 ou 300 PlayStation 5 que iam vender apenas. Mas bem, eles botaram a venda na internet. E aí, o que aconteceu? Rolou um bafafaro. Só de ter botado pra venda, muita gente ficou suspeitando. Pô, como é que você conseguiu 200 ou 300 PlayStation 5 se o negócio está esgotado em todo canto do mundo? Isso aí é farsa. Isso aí é fake. Isso aí é golpe. E aí, essa palavra começou a circular na internet com bastante força. De que é golpe, de que você vai perder o seu dinheiro se você comprar e tudo mais. Resultado da história. O pessoal começou a se exaltar bastante ao nível de chegar pros caras e ameaçar eles de morte. E não foi uma, não foi duas. Foram várias pessoas que já começaram. Os caras... Não sei como é que os caras conseguem. Já botam o endereço e ficam assim. Tá, pô. Os caras sabem onde eu moro. Então, o que a empresa que estava pensando em produzir essa parada decidiu? Ele falou assim, ó, quer saber? Cancela tudo. Já dá um reembolso a todo mundo que comprou. Porque a gente não precisa disso. Nós vamos arriscar a vida da galera pra fazer isso. Se isso realmente era um calote ou não, a gente vai ficar pra saber. Agora, os usuários que compraram o jogo relataram no Reddit que estão recebendo reembolsos. Então, parece que o dinheiro voltou. Então, cara, se dá reembolso, provavelmente não era um calote. E a gente perdeu aí o que poderia ser uma versão bacana. Por mais que sejam só 300 unidades vendidas, vai que a empresa deslanchava, né? Os caras começavam a fazer uma versão mais customizada. Talvez vendia essa backplate, vendia o controle separado, né? O controle ia ser vendido separado. Então, seria uma coisa legal de ver. E aí, por conta de galera se exaltando, ameaçando a galera de morte, a gente nunca vai ver isso de verdade. A gente vai ver isso pelos renders do jogo. Ainda na Sony, essa semana eu relatei pra vocês que deu a louca na Sony. Na apresentação dela da CES, ela mandou o trailer de vários jogos, né? Inclusive, jogos que não são da Sony. Por exemplo, o Kena. Por exemplo, o Project Acha. E no final do trailer que eles fizeram, como se fosse uma montagem de jogos que viriam pro PlayStation 5, eles chegaram e mandaram essa imagem aqui, ó. Nessa imagem, como vocês podem ver, aparece a data de todos os jogos que foram mostrados no trailer da CES. E alguns desses jogos não tinham data, como o Project Acha, que tá marcado aqui pra janeiro de 2022. O que pegou todo mundo de surpresa, já que o jogo é da Square Enix. E a gente sabe que a Square Enix, quando anuncia um jogo, ela demora 5 anos pra lançar. Então, ver que ele vai sair ano que vem, daqui a um ano, foi uma surpresa pra todo mundo. Enfim, quando o vídeo foi postado no canal da Sony depois, ela tirou isso. Durante a live stream da CES, ela deixou realmente, isso apareceu, isso tá na live stream realmente da CES. Mas, quando ela foi postar esse vídeo no YouTube, como vocês podem ver aqui, ela tirou a data de lançamento de muitos jogos. Ela só botou as datas dos jogos que são realmente da Sony, que são feitas exclusivas ali, né. Então, a gente vê o Hatch and Clank, o Horizon e o Returnal. Então, a galera de third party ali sumiu todas. O que isso quer dizer? Quer dizer que as datas estavam erradas? Bom, não necessariamente, né. A data, com certeza, a Sony tinha uma informação da data, ela não botou outra data. Ah, vamos botar uma data aleatória aqui e pronto, acabou. Não, ela tem alguma informação do que foi botado ali, né. Mas, ela se precipitou em botar essas datas aí. Com certeza, a Square, por exemplo, com o Project Active, ficou assim, que isso, Sony? Que isso? A gente nem anunciou a data e você já bota ela ali no trailer de vocês? Que isso? A gente, quando faz fazer anúncio de data, a gente faz um anúncio. A gente faz um trailer, tipo assim, release date announcement, tá ligado? O negócio é assim. Então, provavelmente, a Sony se precipitou e vazou pra gente a data de alguns jogos aí que a gente viu. Mas, assim, vamos ver aí se essa data vai se manter ou se a gente vai mudar alguma data de alguns jogos que ela anunciou. Por fim, a última notícia do dia é que o GTA 6 talvez possa ser protagonizado por uma mulher. O CEO da agência de social media, Vital Junkie, chegou e informou pra gente que o próximo GTA vai ter dois protagonistas. Um homem e uma mulher. Bem, essa troca de protagonistas funcionou bastante no GTA 5, então eu imagino que a Rockstar talvez continue com isso. E é interessante a gente ver que um dos protagonistas é mulher, que é uma coisa que a gente não vê na série com quase nenhuma frequência, né. Bom, mas bem, perguntaram pra ele se isso era do mesmo vazamento que a gente tinha, que o Jason Schreier falou que não tinha nenhum mérito, que também vazava sobre a protagonista feminina. No qual o Henderson respondeu que não, não é o mesmo cara que tá vazando essa informação. Mas, apesar disso, a gente não tem nenhuma evidência física de que realmente isso vai acontecer. Mas, de qualquer forma, o tweet do Henderson é esse aqui que ele fala. Pela primeira vez em um título do GTA, o GTA 6, vai ter um protagonista que é homem e mulher. Como a gente pode ver aqui também que o Gogores respondeu pra gente, isso não é realmente verdade. No primeiro GTA, a gente tinha vários protagonistas. Dentre eles, a gente tinha vários protagonistas mulheres também. Então, se a gente podia escolher entre protagonista homem e mulher. Mas, de qualquer forma, é uma coisa que é realmente inusitada e quase ninguém jogou o primeiro GTA, né. Depois, Vice City, né. Aquela onda do Vice City, depois disso, a gente só foi protagonista homem, inclusive no GTA 5, que tem vários protagonistas. Enfim, isso gerou, inclusive, uma gigantesca onda de machismo, sei lá o que aconteceu. E a galera tá meio que, tipo assim, ah, não vai combinar. Ah, protagonista mulher em GTA, nada a ver. Eu não entendi o porquê dessa resistência em ter um protagonista mulher em GTA. Não vejo problema nenhum. Mas tem uma galerinha aí que tá revoltada. Enfim, de qualquer forma, a gente não tem evidências de que isso realmente é um rumor muito válido. Mas, se acontecer, vocês ouviram por aqui primeiro. Galera, essas foram as notícias da semana no qual eu não trouxe em formato de um vídeo único. Mas quis trazer aqui pra vocês nesse resumão. Esse quadro, pra mim, é um hit and miss, né, cara. Porque, de vez em quando, não tem muitas notícias. Então, é meio difícil trazer ele toda semana. Às vezes, tem três notíciazinhas pequenas só. Mas, enfim, é um quadro que eu gosto de trazer aqui pra vocês. De algumas notícias que eu gosto de falar, mas que não rende um vídeo inteiro. Diz aí, a gente continua com os quadros? Faz uma vez na semana ou não? Deixa aí nos comentários. E se curtiu o vídeo, não esquece de deixar aquele crítico aí no like. Se inscreve no canal. Segue a gente nas nossas redes sociais. E comenta aí qual dessas notícias que você mais gostou. Se quiser dar uma ajuda, dá uma olhada no link do nosso PicPay que tá na descrição. Assinando lá, você vai ganhar algumas recompensas. E vai estar ajudando a gente a ficar independente. Pra gente só produzir conteúdo aqui pra internet. Que é o nosso sonho. Se quiser dar uma ajuda menos compromissada. Porém, nós estamos com a Vaquinha pra RTX 3080. Agora que a gente tá 100% em 4K. Renderizar esses vídeos é bem pesado pra nossa placa. Então, se puder dar uma ajuda, o link da Vaquinha tá na descrição. Junto com a Vaquinha, nós também estamos com uma rifa pro Resident Evil Village. Que vai sortear uma semana antes do jogo sair. A gente ainda não tem data, mas pode ser que quinta que vem a gente tenha uma data. E a gente sabe quanto que a gente vai sortear o vencedor da rifa. Então, quinta que vem, cola comigo lá. Mas é isso. Vou ficando por aqui. Cada vez em pra vocês, mais um vídeo. Valeu, um abraço e até mais.